E é nessa lente aqui que depois dos 60 e agora até antes, com 50, acontece o quê? Catarata. Por quê? Resíduos aqui vão se acumulando a ponto de essa lente aqui começar a ficar embaçada. Porque você realmente não foi lá na causa e cuidou dessa musculatura que movimenta essa lente. E aí o que é nos dada como alternativa hoje em dia pela medicina convencional à cirurgia de catarata? Porém a cirurgia de catarata, ela retira esse cristalino, ela coloca um artificial no lugar que não é ligada nessa musculatura e você continua assistindo televisão, tudo que não devia fazer. Você continua assistindo televisão, olhando, olhando perto, enfim, você mantém os mesmos hábitos. E não é incomum que aí daqui a pouco a pressão do olho aumente e venha um glaucoma. Ou que às vezes dê um descolamento de retina. E aí daqui a pouco, aos 80 e poucos anos, 90, vem a degeneração macular. Ou seja, você não faz bom uso dessa estrutura que é uma estrutura linda. Que é uma máquina, assim, perfeita de funcionamento. E aí ela vai te dando sinais que você vai empurrando para debaixo do tapete. É o seguinte, pessoal, se você quer assistir essa entrevista por inteiro, é só você se cadastrar para assistir o congresso online de doenças crônicas e curas naturais e desfrutar de conhecimentos transformadores como esse, que certamente vai impactar e vai contribuir para que a sua saúde e sua qualidade de vida seja levada para um novo nível, tá? Um grande abraço e aguardo você! 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 Um grande abraço e aguardo você!